Pergunta, o que o aluno deve esperar do voo de cheque? Sendo essa a avaliação final do seu treinamento prático, como ele pode se preparar, tanto tecnicamente quanto emocionalmente? E com a resposta, Luciano Faiolo, auditor, piloto comercial e instrutor de voo. Bom, o voo de cheque, ele tem muito mistério, muito pano preto envolvendo essa questão. O que eu posso dizer é que, assim, você tem que encarar o voo de cheque como um voo de instrução. O checador, ele não está lá para só ficar do seu lado e anotando, ficando quieto, esperando dar um problema e ele interceder. Não, o checador, ele é, acima de tudo, um instrutor muito experiente e que vai estar avaliando o que você aprendeu. E, basicamente, se você, eventualmente, ele pede uma manobra e você não consegue fazer, executar ela com o nível de proficiência que seria exigido, ele talvez vai te falar, por exemplo, uma curva de grande inclinação, ele vai falar, não, então, tenta colocar um pouquinho de motor, você lembra? Ele fala, ah, beleza, vamos lá, vamos tentar de novo. Pô, foi. Não tem esse medo todo, esse mistério todo. O voo de cheque é um voo normal, muitas vezes com uma pessoa que você nunca voou, uma pessoa mais experiente e que tem essa carga aí que não é muito justificável. Lembra que você vai checar o seu PP, teu PC, Multi, FR, o que seja, você também vai ter que rechecar. Então, você tem que se acostumar, que na sua formação você vai passar por esses momentos com tranquilidade, você vai ter que rechecar suas carteiras muitas vezes e uma vez entrando na linha ou no táxi aéreo, você sendo um piloto profissional, você vai ter que rechecar a carteira tipo do seu avião, o teu Mono, o teu Multi. A gente pode chamar até o ICAL como um cheque também, só não é um voo. Então, na aviação, você ser testado, você passar por provas é muito comum, provas práticas. Eu desconheço uma profissão que tenha tantos momentos que você tem que demonstrar a tua proficiência. Tanto habilidade de voo, quanto julgamento, ou a proficiência linguística que você tem que renovar a cada três ou quatro ou cinco anos. Na aviação, você tem que estar disposto a isso. Por exemplo, no cheque inicial de piloto privado, é um cheque um pouco mais completo. Acredito que nem tenha tempo de você cobrar todas as manobras. O que a gente tem visto aqui é o checador focar mais em segurança de voo e ver se você faz um voo seguro, domina a aeronave, domina a fonia e navegação. Manobras vai entrar nesse segmento de domínio da aeronave. Vai te pedir esses três tipos de curva, coordenações, elementares, avançado. Vai fazer bastante pouso, fazer os TGRs no campo, emergências. Não é só a pouso aí. Não, você vai para o pouso e ele sem te avisar, assim como no seu treinamento, ele vai te pagar algumas panes. 180 na lateral, 90, às vezes até 360 na vertical. É o que você já treinou. Então, as manobras, você tem que estar preparado para todas. E ele vai escolher algumas. Geralmente, ver se você sabe também te fazer perguntas teóricas durante o voo. Qual a melhor velocidade de planeio, com quanto você cruza a cabeceira, qual a máxima velocidade para você dar o flap. Ele vai te perguntar e vai observar se você executa aquilo da forma que você respondeu. Na preparação do voo de cheque, isso vai variar de checador para checador, mas é previsto que ele te faça uma série de perguntas. Às vezes, 10 perguntas. Você tem que acertar ali no mínimo 7. Essas perguntas vão variar. de tudo que você estudou no teu PP, como regras do ar, ou me explica, fala um pouco sobre os sistemas da aeronave, sistema de alimentação, sistema elétrico, o que você faria em determinada situação, alguma coisa sobre navegação, teoria de voo. Tudo isso ele pode te perguntar. E o interessante de eu falar para vocês é que não tem que ter medo. Ele não vai perguntar nada da NASA, o que você nunca viu. Se você chegou a ser liberado para um voo de cheque, é porque você fez um curso ou uma preparação teórica, você fez banca da ANAC, você passou pelos voos, um instrutor te liberou. Então, você chegou lá, é porque o instrutor ou o aeroclube falou olha, você pode checar, você está no nível de ser questionado e responder, e corresponder à expectativa. Então, ninguém vai chegar para o cheque, ou não deveria, pelo menos, aqui no aeroclube não vai chegar para o voo de cheque, sem estar 100% certo que você tem capacidade. Agora, se você vai ficar nervoso, esse controle emocional vai variar de pessoa para pessoa. E na aviação, a gente sabe que tem que ter esse controle, esse autocontrole, não só em voo, quanto nesses momentos também, de provação, de demonstrar que você sabe. Então, o controle do estresse é mais uma característica que você tem que desenvolver. E aí